O que é que tá ameaçando nada? Jesus! Esse foi muito Flórida. Caraca, eu fiz por isso que foi loucura, né? Por que que eu fiz esse lance? Já estivemos piores aqui, né? Sólido aqui, né? Segura eu acho esse aí. Ah, eu dei essa casa. Droga, ainda tá seguro o rei. Agora tá muito seguro esse rei em A6, né? O problema é que tá faltando peça agora, né? Seguraça o rei, né? Vou jogar com o garoto aqui, o garoto de ouro. Já levei um D4 aqui. Já tô sendo esmagado aqui. Não, brincadeira. Normal posição. Eu vou jogar aqui. Tonto, tá bom. Entra aí. Tonto, tá bom. Tonto, tá bom. Tonto. Tonto, tá bom. Tonto, tô, tô, tô. Tonto, tô. chato aqui bora rezar ah, esse primeiro ele jogou malandro nossa, tô muito perdido agora muito perdido agora, né como é que eu vou dar mate nele isso não vai dar mate ninguém, né dureza não deu caiu todo o barraco vou tomar de F mesmo infelizmente se envolveu com coisas erradas o garoto nossa, eu devo estar muito perdido aqui não sei como eu tô jogando essas porcarias tem nenhuma necessidade de eu fazer isso, né tô levando todos os matos aqui possíveis imagináveis, né vou botar o outro cavalo em E6, né que eu sobrevivi um pouco um pouquinho de sobrevida, né aqui a gente tá ficando legal aqui salve ou seja, deixa eu check ali, né a gente tá ficando legal e aí né e aí 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 O cavalo B4 ali já, né? Chato. Legal aqui, ó. Até cai espião. Ainda assim, tá... Tomando uma certa briga aqui, né? Viu ser isso B4? Que eu nem tinha visto. Olha o golpe. Ai, caraca. Os caras não levam um golpe. Tava caindo um cavalo com cheque, né? Não sei quem que é esse maluco. Nossa senhora. De novo, vamos lá. Vamos lá. Bora, revanche. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Vamos ver esse lance, né? Dá uma soltada nas peças. Tá bom. Esse... Garoto abusado, hein? Ai, cacilda! Tá caindo com o cheque, mas tá bom. Tá suave aqui. Tá suave, não sei, né? Caraca, cavalo F5 é sacanagem, hein, irmão? Meu amigo! Dei um golpeta nele aqui também. Aí sim! É, amor. Pô, cavalo F5 foi maneiro, hein? Qual o torre tava caindo? Esse aqui ficou a peça bonito ali. Vamos buscar o que é nosso. Os vovôs ainda jogam, hein? Ainda sei alguma coisa ou outra. O cara se... O cara se afirmando por causa de uma partida de bullet, né? Putz, eu já... Eu ensinei esse golpe pro meu aluno que jogava essa variante. Eu sou uma anta, né? Na verdade é essa, né? Eu sou uma anta completa, né? Pô, eu ensinei esse golpe pro meu aluno. Nossa Senhora. Aí depois eu meto um post no Instagram. Isso é pra provar que eu tô velho, mas ainda sei jogar xadrez, né? Aí o cara bota uma frase motivacional ainda. E abre uma página de coach. Lindo da história. É, eu sou uma anta, né? Meu aluno jogava essa variante. A que eu acabei de jogar na Índia do Rei. Aí eu falava pra ele. Quando algum animal fizer isso com você, você dá esse golpe e ganha. E ri da cara dele ainda, né? Mentira, eu não falei isso, meu aluno. Mas é o sentimento. Tá querendo uma peça? Se ele mexer... Se ele fizer H3? Ah, ele defendeu. Deixa eu fazer esse, né? Ele deixou a da mão no ar, né? Ele quis trocar as damas. Plot twist, ele mesmo era meu aluno, né? Pô, os caras apelando, jogando essa linha aqui. Aliando do Bov. Isso aqui é tudo super teórico aqui. Troca tudo e empata no final. Apelação pesada isso aqui, né? Vou mandar um G5. Joguei um peão, né? Naquelas... Peraí. Peraí, sem empate. Não, né, filho? Jogar, né? Jogar, né? Tem um esquisitaço esse, né? Salve, salve. Ele deve poder jogar 4 aqui, né? Com certeza ele deve poder jogar 4. Jogar, né? O final nunca é bom pra ele, né? Ele tem que dar esse peão. Torre B8 tem que ser. Torre B8 tá chato, mas eu vou tomar o peão e segue a vida, né? Se eu jogar C4, né? C4 era muito melhor, né? Enfiava o rei dele ali. Aqui, óbvio que ele não tá perdido nunca aqui. Mas eu tô sobrevivendo, né? Agora eu acho que eu fiquei ganho, né? Oficialmente eu fiquei ganho. Aí não, né, amigão? Aí não, né? Olha o tanto de barba que eu tenho na minha cara, pô. Podia virar um shorts isso aqui, hein? Esse podia virar um shorts. Não fiz pensando no conteúdo, mas era um conteúdo bom esse. Esse é o irmão do Borchnik. Caraca, torre E3 é um lance absurdo, né? Porque eu não sei por onde ele tá indo com essa torre. Ele larga aqui também, né? Posso ter um espião? Ah, ele pode tomar aqui, mas vai desmoronar geral, né? Tem um duplex em E2 aqui. Não sei se é boa esse lance. Mas joga... Opa! 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 O cavalinho tá quase... Sem amiguinhos aqui, né? Tá quase. Ficando sem amigos o cavalo. Tá quase. Cara, ele tá entrando com o rei, hein? Tô com medo do guarda de fritagem. Vou dar mate em E4. Assistam. Ô, Cacilda. Ui, que safado. Que lancro. Falei que eu vou dar mate em E4? Assim, dei mate, né? Não, aí não, né, amigão? Tô com pouco tempo assim. Meu Deus, o que que eu fiz? Caraca, eu deixei ele coroar. Ele tinha 2 segundos, eu tinha o quê? 8? Pô, eu sempre fico bem com aquele cara. Só que ele virar tanta partida no final. Tinha certeza que ele ia virar ali no final, sim. Opa! Opa! Vemos uma pedra aqui, hein? Ah, esse é o irmão do Sveine, né? Esse é o Sveine Brother. Esse cara tá indo mó bem, tá? Tipo, 2.600 também. Tá quase passando o irmão. Será que já não passou? Ele tá benzão, esse cara. Nos torneios presenciais, né? Não nesse xadrez de mentirinha que a gente joga aqui. Peça a mais. Usava ter feito isso, mas parece bem ganha igual, né? Aê! Tô estragando o final. Vamos. Nossa, eu tô estragando muito forte o final. Tinha F4, né? Melhorar esse R um pouco. Cara, a gente já não tomou mais ganho aqui, né? O que mais? Beleza! Vamos! 26, hein? Bora! O legal é jogar com os malucos agora, né? Tamo mais pra cima. Achei uma sequência boa. Ah, ele fez diferente, né? A gente levei um drible aqui bonito do cara. Hum. Jogar esse triste. Nossa senhora, explodiu completamente aqui, né? Hum, se bem que eu vou ter um pouco de compensação, né? Parece. Caraca, tô ganho quase agora, né? Vai chutar um D5, né? E eu preciso dar mate nele ali. Se eu tiver o mínimo de competência, eu vou dar mate nele. Agora, onde está o mate? É a grande pergunta, né? Tem nada ali? Tem mate, né? Dá pra ele. Dá uma B1, deve ser mate, né? 50 vezes. Então, meu F7 ganharia, né? Só que ele me dá mate antes. Não. 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 Obrigado.